Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, você está no nosso canal Alec, e, aliás, já que você chegou aqui, hoje vamos usar é frango. Bem fácil, rápido, você chega em casa, quer carne assada rapidinho, um frango, uma picanha, um bifezinho rápido, uma batata frita, essa aqui é o ideal. Aqui para esse vídeo, quem já conhece, é muito fácil de fazer, e quem nunca usou, vai ver como é que a gente vai fazer, ok? Vamos usar para fazer hoje, esse bife ancho, aqui, vamos usar só sal grosso temperado, você pode usar o sal da sua preferência, sal rosas, sal do Himalaia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. You can run, but you can't hide Get high Get high You can run, but you can't hide Get high You can run, but you can't hide You can run, but you can't hide